Doutor Pimpolho Pimpolho? Nossa, Pimpolho, eu vim correndo assim que eu soube do acidente Tá tudo bem? Ah, meu, mais ou menos, né? Por quê? Você tá machucado? O que aconteceu? Não, calma, homem, tá Vazo ruim não quebra, né, meu? Só o carro que ficou destruído, meu Oh, eu te chamei aqui porque eu quero processar o fabricante do carro, meu Ué, mas você não tem seguro, Pimpolho? Claro que tenho, né, Almeida? Mas é que eles disseram que não vão pagar porque eu dormi no volante Dormiu no volante? Ah, Pimpolho, aí complica, né? É, meu, mas o carro tava no piloto automático, Almeida Entendeu? Tava no piloto automático e eu bati numa árvore Mas, Pimpolho, o piloto automático só controla a velocidade Então, Almeida, mas se fosse assim, meu, deveria chamar acelerador automático E não piloto automático, meu Se o troço chama piloto automático, ele deveria pilotar, meu É ou não é? Não dá pra gente meter um processo aí no fabricante, meu? Por induzir o motorista a confiar num piloto automático que não pilota porra nenhuma? Oh, Pimpolho, peraí, aí você tá forçando, né? Você vai querer dizer que você não sabe como é que funciona um piloto automático? Almeida, vai se f***, né, meu? Claro que eu sei como é que funciona Mas eu preciso achar um jeito de meter um processo em alguém, meu No fabricante, na seguradora, meu, sei lá, meu Você não vai querer que eu pague sozinho o conserto da Porsche, né, meu? Vai, Almeida, pense em alguma coisa, hein, meu Pra isso que eu pago teu salário, meu Doutor Pimpolho